E tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E no vídeo de hoje vamos compartilhar com vocês uma dica muito legal, gente. Mas antes, não esquece de deixar um joinha nesse vídeo, não esquece também de comentar de onde que você está nos assistindo. E mais uma coisa, gente, a gente precisa muito aí de um favorzinho, de uma ajuda de vocês. Aproveita e comenta qual é o vídeo que vocês, quais são os vídeos que vocês mais gostam de ver aqui no canal. É receitinha de culinária? Fácil? Comenta aí. É receitinha de produto, assim, de misturinha pra facilitar o dia a dia? Comenta aí também. Porque com base nos comentários de vocês, a gente vai trazer os próximos vídeos, combinado? E no vídeo de hoje, esse vídeo foi gravado pela minha mãezinha e ela faz essa receitinha na casa dela já tem há bastante tempo. E ela ama, já fiz aqui na minha casa, gente. Tá super aprovado também. Por isso, tô trazendo aqui pra vocês. Que é uma receitinha pra você desencardir o vaso sanitário. Se o seu vaso tá amarelado, você já tentou de tudo pra desencardir e não conseguiu, essa receitinha, ela é do babado, gente. Ela é forte. Anota que ela vai funcionar. Muito forte. O que você vai precisar? De dois ingredientes. Somente dois ingredientes. Vai fazer esse milagre aí no teu vaso sanitário. Pode usar na pia também. Vai fazer um milagre aí, tá bom? Bora lá. O que você vai precisar? De um recipiente. Vai precisar de um limão. Suco de um limão. E vai precisar também de um limpa alumínio, sim. De qualquer marca. Você pode usar esse limpa alumínio. Já pensou, gente? Já passou na sua cabeça que se você usar limpa alumínio pra limpar o vaso sanitário, vai ficar branquinho. Vai desencardir? Então, peça que a dica é poderosa. Feito isso, você vai adicionar aí uma quantidade de mais ou menos aí 50 ml do limpa alumínio em um recipiente pequenininho. E vai adicionar o suco, gente, de um limão. Ah, eu não tenho limão. O que que eu faço? Não tenho limão nesse momento. O que que eu faço? Você pode adicionar 50 ml de vinagre branco de álcool. Pode ser o vinagre branco de maçã? Não, tem que ser o vinagre branco de álcool, tá bom? Se você já fez com o de maçã, comenta aí embaixo. Acontece que assim, eu nunca fiz. Minha mãe também nunca fez. Então, eu não posso dizer pra você se vai ter o mesmo efeito de limpeza, tá bom? Então, dois ingredientes. Limpa alumínio e também o limão. Feito, colocou no recipiente. Podemos passar pro próximo passo. Se sim, bora lá pro próximo passo. Vai lá naquele vaso sanitário seu que tá amarelado, que tá bem cardidinho. E aí você vai jogando dessa forma, tá vendo? Dessa forma aí vocês vão jogando no vaso sanitário, nas partes amareladas. Vai deixar isso aí agindo por mais ou menos 10 minutinhos, tá? Ai, 10 minutos é muito, mas é o tempo que vai agir e que vai limpar. Procura espalhar bastante aí no vaso sanitário pra poder fazer aquela limpeza completa. E depois, você vai aí, com o auxílio de alguma coisa, você vai esfergar pra finalizar e ficar bem limpinho do jeito que a gente quer. Bem branquinho. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo. Aproveita também pra comentar aqui embaixo, tá bom? É muito importante o seu comentário. É muito importante a sua participação. Seu joinha, sua inscrição, seu comentário. Nossa, gente, isso é muito importante. Não me deixem conversando aqui sozinha, não. Por favor, vai lá no comentário. Bora interagir, bora nos conhecer. Bora conversar, tá bom? Beijo pra vocês. Encontro vocês aqui embaixo. Tchau.